Fala galera Tricolor, estamos começando aqui essa livezinha aqui, eu estou falando aqui com o YouTube e estou falando aqui com a galera do Facebook. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo aí, estão falando aí no dia a dia do Fluminense, principalmente sobre uma besteira que andou circulando aí sobre a gestão do Maracanã. A galera está chegando aí, mas enfim, vou começar falando sobre a gestão do Maracanã. Falaram aí, tem um vídeo circulando aí, até de um YouTuber que é flamenguista e tal, sobre a respeito do Fluminense, que o Fluminense estaria devendo ao Flamengo cerca de 3 milhões de reais pela gestão do Maracanã. Vamos deixar claro como é que é feita a gestão do Maracanã para que não haja nenhum tipo de dúvida. A gestão do Maracanã é feita através de uma SPE. Boa tarde, boa tarde a todos aí que estão nos cumprimentando, salve para São João do Biriti. A gestão do Maracanã hoje, galera, ela é feita através de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. O que isso significa? Significa que o Flamengo e o Fluminense constituíram uma empresa e essa empresa é a empresa que gere o Maracanã. Eu repito aqui, eu estou falando do pessoal do YouTube em um celular e o pessoal aqui do YouTube no outro. Essa empresa é responsável para a gestão do Maracanã. Então, assim, não existe dívida do Fluminense com o Flamengo e o Maracanã. O Fluminense não deve um tostão ao Flamengo pelo Maracanã. A única coisa que acontece aí, eu estou falando aqui, o Thiago Barbosa está falando aí, a casa caiu. O que que a casa caiu, Thiago? Depois fala aí, dá uma orientação maior aí. Boa tarde para o pessoal que está chegando aqui no YouTube também. São Luís do Maranhão, valeu. Então vamos falar a respeito dessa questão da gestão do Maracanã. O Fluminense não deve um tostão ao Flamengo. falaram que deve 3 milhões. Eu falei, isso é mentira, não deve absolutamente nada. A sociedade de proposta específica que foi constituída para gerir o Maracanã, ela recebe os aluguéis do estádio, são 90 mil reais por jogo. Aí fala assim, ah não, porque o Flamengo, o Vasco pagou 90 mil, o Fluminense pagou 120 mil. Também não existe. Isso porque a Ferge, ela cobra 120 mil de aluguel. Ela exige que o aluguel do estádio seja 120 mil. Por mais absurdo que isso possa parecer, a Ferge, ela invade a gestão do Maracanã e fala que o estádio tem que ser cobrado um aluguel de 120 mil reais para os jogos do Carioca e aí volta a 90 mil para os jogos da Copa do Brasil. Então assim, cara, não tem essa de dívida. Essa sociedade de propósito específico recebe esses aluguéis, recebe também a operação dos bares, a operação do estacionamento, a operação do Maracanã Tour. Recebe também as receitas que vêm do Maracanãzinho quando utilizado, do parque aquático. Então essa sociedade de propósito específico, ela gera o Maracanã. No final há um encontro de contas e o Maracanã tem um custo anual para ser administrado, que fica na casa dos 24 milhões. Essa SPF fez os 24 milhões, pois bem, ela pagou o custo do Maracanã. Ela não fez os 24 milhões, os dois clubes vão chegar juntos dividindo essa responsabilidade. Então é isso que acontece no Maracanã. Não tem dívida do Fluminense para com o Flamengo. O contrato foi assinado e aí vale a gente ressaltar que o contrato foi assinado com o Fluminense sendo interveniente e o Flamengo sendo, assinando junto o contrato. Mas os dois assinaram o contrato. O problema é que o Fluminense não tinha certidão de crédito, negativa de débito, ele estava devendo. Mas a diretoria já pagou esses débitos recorrentes, essas dívidas com o Estado, com os impostos. E aí, já vai tirar essas certidões negativas de débito. E aí, vamos lá, aqui ó. O Flamengo abriu um processo na última sexta-feira contra o Fluminense, exigindo uma dívida com o Fluminense. Estou com o processo em mão. Tiago, legal, manda aí pra gente aí que eu vou estudar esse processo aí, mas não deve ser em relação ao Maracanã. Maracanã. Enfim, porque a gente sabe, a gente apura essa sociedade de propósito específico que tem essa gestão do Maracanã, mas o Tricolor tá chegando aqui dizendo que o Flamengo abriu um processo, não é do nosso conhecimento. Vamos entender, até porque falou que foi na última sexta-feira, não sei dizer, desse processo, não sei se essa dívida é de uso do Maracanã. Vamos parar pra falar. Vamos parar pra estudar isso aí e ver a veracidade. Mas até onde a gente sabe, existe uma empresa que faz a gestão do Maracanã conjuntamente, ou seja, Fluminense e Flamengo dividem a gestão do Maracanã através de uma sociedade de propósito específico que foi constituída ainda na gestão Pedro Abade. E essa sociedade de propósito específico, ela é que gere o Maracanã. Então, esse assunto do Maracanã, vamos investigar aqui, o amigo tá trazendo aqui essa informação, vamos investigar esse processo pra ver se é realmente indiferente ao Maracanã. Eu não acredito que seja, entendeu? E vamos tocar adiante aqui a nossa live aqui. Vamos falar também em relação às declarações do Jorge Jesus, né? Cara, o Jorge Jesus, tudo que eles estão falando aí sobre o uso do Maracanã, é tudo que acontece, tudo que se fala hoje em relação ao Flamengo, ganha uma proporção absurda. Aliás, a Flapresse tá aí, o próprio André Rizek já falou a respeito disso, que o Flamengo tem um tratamento diferenciado. Então, eu acho que o que o Jorge Jesus falou foi de uma infelicidade muito grande. Realmente, ele fala, usar essas declarações, ele fala num tom de menosprezo. Quem era Jorge Jesus antes de chegar aqui no Rio? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, ok, mérito dele, mérito do Flamengo, que montou um timaço aí, a gente sabe como, com um dinheiro privilegiado aí, recebendo um dinheiro, há muitos anos recebendo muito mais dinheiro, de uma forma injustificada. A gestão do Flamengo também do Bandeira de Mela, agora com o Mandim. Mérito dos caras, mas daí a desmerecer os demais, cara, isso é demais. Não existiria o Fla-Flu, não existiria a história do Flamengo sem o Fluminense. O Flamengo, ele surgiu do Fluminense. Então, é realmente uma declaração infeliz, mas eu penso que a gente dá muita moral pra isso também. A possibilidade do Fluminense ecoa muito essa questão em relação ao que falou Jorge Jesus. Ele falou, foi infeliz, cara, deixa essa meleca pra lá, a vida que segue, vamos focar aqui no Fluminense. Eu acho que o Mário já falou ontem a respeito disso, falou até bem em relação a isso, falou que o futebol português capina pra chegar até onde chegou o futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus foi infeliz na declaração dele e ponto. Vida que segue, vamos embora, entendeu? O clássico, a gente vai ter um clássico amanhã e aí vamos voltar a falar um pouquinho também do lado da arquibancada. Muita gente perguntou. O arbitral desse ano, que foi o regulamento do campeonato, ele reza no artigo 61, 62, enfim, não me lembro do artigo, que os gestores do Maracanã têm direito a optar, a fazer a logística dos jogos, etc, etc, etc. Então, o lado da arquibancada, ainda que tivesse torcida, porque não tem mais, não vai ter mais torcida amanhã. Inclusive, vocês podem acompanhar a transmissão aqui, vocês do Facebook, podem acompanhar aqui a transmissão que eu vou fazer com o Claudio Cote direto do Maracanã. Seria do lado sul, a Fluminense ficaria do lado sul, por questões óbvias. Então, está no arbitral isso também, que a gente vai ficar, a forcida do Fluminense ficaria do lado sul, caso houvesse torcido. E aí, para finalizar, eu não vou me estender muito aqui, vamos lá para Manaus, a galera de Manaus aí, etc, a galera aí da região norte. Vamos, obrigado aí pelo prestígio. Em relação ao clássico de amanhã, realmente, o Odaí pensa, ele fechou o treino hoje para a imprensa, foi o último treino hoje, e pelo que a gente conseguiu apurar até agora, ele treinou também com o Ganso no time titular. Ele viria aí com o Muriel, com o Julião, o Nino, o Ferraz e o Egídio, o Hudson, o Iago, o Ganso, o Marcos Paulo, o Evanilson e o Edton Silva. E ele treinou com o Ganso no time titular. Vamos ver se ele realmente vai manter esse time. Pelo menos, a gente apurou até agora, mas a gente sabe que tem que dar uma capinada maior aí, porque as informações chegam até de forma desencontrada, e a gente está ainda, para bater o martelo, para a gente soltar a nossa matéria, a gente está, como é que fala? Apurando melhor os fatos. Vamos falar também em relação à nossa atuação ontem lá na coletiva. A gente sempre pergunta para a galera, sobretudo no Twitter, o que a galera gostaria de saber em relação ao que a gente perguntaria para o Mário Bittencourt na nossa coletiva lá, na nossa pergunta? Eu falo o seguinte, a gente pergunta isso aí, é óbvio que a gente sempre vai querer perguntar os assuntos de maior interesse da torcida, e que foram na nossa apuração só os torcedores e patrocinadores mágicos. Infelizmente, perguntando cadê o Miguel, o Miguel está ainda em recuperação, está fora desse jogo, talvez ele fique à disposição para o jogo do Figueirense, mas é muito cedo para falar, eu até acredito que não, que ele não fique à disposição para o jogo contra o Figueirense. Mas assim, a gente faz a piada na coletiva, sobretudo do Mário Bittencourt, que é muito cheio, tem muitos jornalistas, a gente não consegue fazer 50 perguntas, né? A gente tem que fazer uma, no máximo uma emendando, duas em uma, né? Que fala, né? A gente perguntou, e aí eu vi as principais voltando aqui no YouTube, voltando a falar, então assim, a gente fez uma apuração, e a gente perguntou as duas principais perguntas que a galera quis saber. Primeiro que foi o sócio-torcedor, o novo plano do sócio-torcedor, e o segundo, o patrocinador mágico. Mas é óbvio que a gente quer saber como é que anda o projeto das Laranjeiras, é óbvio como é que a gente quer saber como é que anda as questões das dívidas do Fluminense, do fluxo de caixa, do back-office, dos custos, tudo. Só que a gente só tem direito para fazer uma ou, no máximo, duas perguntas, aquilo que eu falei, duas em uma. Então não adianta a gente querer, a galera pode imaginar que a gente chega lá no CT e cada repórter, cada jornalista tem direito a fazer as 500 perguntas que deseja, não é. Até em respeito aos colegas que estão lá, e sobretudo também para a entrevista não ficar extremamente longa. O Mário fala bastante, ele gosta de falar, externar, raciocínio, enfim. E, enfim, a gente tem uma limitação de fazer perguntas, então não dá para fazer todas as perguntas que a gente quer. Por mais que o Maracanã seja falado que não dá prejuízo por conta do sócio futebol, por conta do bordeiro que aparece, não leva em consideração os sócios que vão ao jogo, não leva em consideração o estacionamento, o baile, etc, etc, etc. Está tentando agora reconectar aqui no YouTube, no Facebook. Vamos aqui, entender o que está acontecendo aqui com o nosso querido YouTube, Facebook aqui. E a gente, enfim, voltou aqui no Face. Enfim, então assim, o Maracanã, apesar de não ser deficitário para o Fluminense, também não se pode falar que se dá lucro ou não, nada tem a ver com a revitalização das alangeiras. Ele não pode ser impeditivo de fazer a revitalização das laranjeiras, porque, primeiro, que é um sonho de todo torcedor do Fluminense a voltar a ver os jogos nas laranjeiras. E, segundo, que, teoricamente, aí eu falo teoricamente, porque a gente não sabe quanto vai ser o custo da manutenção do estádio, uma vez revitalizado. Qual vai ser o custo mensal para se manter um estádio, não só quando o campeonato estiver existindo, maravilha, mas e quando estiver parado, assim, tipo, dezembro, janeiro, enfim. Tem que se entender quanto vai ser esse custo. Vale a pena fazer. Eu, Pedro, torcedor, tricolor, que fui a muitos jogos nas laranjeiras, quero as laranjeiras de volta. Eu quero voltar lá, quero levar meu filho lá nas laranjeiras para ver o local do Fluminense. Mas eu também me preocupo em termos financeiros, porque o Fluminense, a gente sabe, está passando por uma lanha danada, não tem dinheiro para absolutamente nada. Quanto que vai custar esse estádio? Quanto vai custar essa revitalização? O Fluminense tem dinheiro para bancar, para manter? Então, essas que são as perguntas que têm que ser feitas nas coletivas. Só que, volto a repetir, volto a repetir é ótimo, já é um plenarjo danado. Mas a gente não tem condições de fazer as perguntas, todas as perguntas. Está aqui o Marcos Morelli, está sugerindo, sugerindo fazer shows. Excelente também, essa ideia é fazer shows. O estádio tem formas de se manter, é bem verdade, fazer eventos, shows, tem jogos de xerém, jogos de futebol feminino, enfim. Só que, eu volto a falar, não existe ainda um estudo falando quanto que esse estádio custaria mensalmente, ou até depois procurar dar uma colherada mais profunda em relação a isso. Portanto, o fato do Maracanã não dar prejuízo ao Fluminense, o fato do Maracanã ser ou não dar lucro, não dar prejuízo ao Fluminense, repito, não é impeditivo, não pode ser impeditivo para que o Fluminense toque adiante o projeto da revitalização das laranjeiras. Isso é uma coisa diferente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, literalmente. Aí o Carlos Eduardo está perguntando qual a atual dívida do Fluminense. Todo mundo vem falando que o Maracanã está equacionando dívidas. Quais são? Pois é, o Carlos Eduardo, aqui, vou responder aqui, é o seguinte, o Maracanã já equacionou muitas dívidas, algumas que estavam atravancando o dia a dia do Fluminense, dentre elas a questão do Ellington Neen, quando foi para o Shakhtar Donetsk, e eu ia falar como é que fala esse nome, Shakhtar, me enrolei agora, ele resolveu essa questão e conseguiu aliviar o fluxo de caixa, inclusive com acordo, já tinha 31 milhões penhorados nessa ação, com acordo ele conseguiu reduzir a questão do Proflux, pagou o Proflux que estava atrasado e reduziu as parcelas de incendas, ou seja, as parcelas lá para frente, e também conseguiu pagar os impostos atuais, recorrentes, porque aí sim o Fluminense vai conseguir tirar a CND, aquela questão que eu estava falando, para ele poder se ensinar igualitariamente com o Flamengo na gestão do Maracanã. É difícil você falar quanto o Fluminense tem de dívida hoje, porque se fala assim em uma casa de 600, 700 milhões, então é muito difícil falar assim, olha, quanto o Fluminense tem de dívida? Cara, é muito difícil você chegar nesse número. Agora, os processos estavam na casa dos 600 processos, então o que está sendo feito agora em relação aos acordos com os processos, nesses processos, para que se tiver dinheiro bloqueado, seja liberado esse dinheiro de volta para o Fluminense, inclusive foi o que foi utilizado para pagar muitos salários no ano passado, e também que se pare de penhorar as contas, pare de penhorar as contas. O Fernando Barcelos, você poderia fazer uma entrevista com ele, é verdade, Fernando, eu poderia sim, peço sempre, viu? A gente sempre pede, pedir, a gente pede, mas a gente não consegue fazer uma entrevista exclusiva com o Mário, agora estamos tentando, vamos ver se a gente consegue fazer. Aí se a gente fizer esse bate-bola, realmente com o Mário, a gente conseguir, aí sim a gente abre para as mais perguntas e começa a falar. O que eu vejo é que a gente não pode também, a torcida do Fluminense está muito acostumada, está com um porrete na mão, qualquer notícia já sai descendo o cacete em cima do Fluminense, e a gente tem que entender que o clube vai estar passando por esse processo de reestruturação, seria assim se fosse com o Tenório, aqui aproveito para mandar um abraço aqui para o Ricardo Tenório, é um grande cara também, e está sendo assim com o Mário, perguntaram cadê o Celso Barros, o Celso Barros continua afastado do futebol, ele é o vice-presidente geral, sim, a galera pergunta, o Celso Barros não pode ser destituído da vice-presidência, ele foi eleito vice-presidente junto com o Mário Vittencourt, ele foi destituído da vice-presidência de futebol, que na realidade ele acumulou a pasta futebol, e agora a pasta futebol está diretamente com o Mário e com o Paulo Angione, que é o diretor de futebol. A galera está perguntando aqui sobre o que, o Fred continua sendo uma boa aposta, o que você acha? Eu acho que o Fred sempre vai ser uma grande aposta, Anderson, a palavra é essa, o Fred tem muita história com o Fluminense, é ídolo, pode alavancar o sócio torcedor, pode trazer marketing para o Fluminense, mais holofote ainda para o Fluminense, e é um cara que é finalizador nato, se você tiver um time que consiga jogar para o Fred e finalizar, eu acho que ele pode ser muito útil ainda, eu sou fã do Fred, gostaria muito que ele viesse, eu acho que o Fluminense tem muito a ganhar com a chegada do Fred, respeitando evidentemente quem pensa o contrário. Está perguntando aqui, o domingo vai ser com os portões fechados, vai. Sem torcida esse domingo, inclusive o Fluminense já publicou, enfim, com uma comunicada, dizendo como é que seria feito o estorno para quem comprou online, e também a devolução do dinheiro para quem comprou o ingresso, está sendo feito. O Fernando Bacias na entrevista não seria com o Mário Bittencúrio, se o Kaique dali teria do castigo sobre o estádio. Eu conheço o Kaique, já falei com ele por telefone algumas vezes, podemos fazer também, a gente pode trazer as informações também junto com o Kaique, que eu acho que seria uma boa pauta, sim, podemos fazer. O André Luiz está corretando aqui fora o Angione, pois é, tem muita gente que gosta do Angione, e muita gente que não gosta do Angione, é natural. Marcelo Souza, Pedro, boa tarde, você acredita que realmente há condições do nosso amado clube voltar a ser gigante, ganhar o título? Eu acredito sim, eu acredito sim. Eu acho que o Fluminense está no caminho de reestruturação, e é um caminho dolorido, é um caminho cheio de pedra, cheio de obstáculo que às vezes a gente está arranhado, superar esses obstáculos. Mas o Fluminense precisa sim de um remédio amargo, que é o que precisa sim passar por esse processo de reestruturação de forma mais, infelizmente, amarga, como eu disse, e que lá na frente a gente pode voltar a sorrir. Não adianta a gente fazer um investimento agora, porque o Atlético Mineiro, por exemplo, como é que o Atlético Mineiro vai pagar o que ele vai fazer? Será que tem essa fórmula mágica? Eu não vejo fórmula mágica, o Fluminense não tem dinheiro para fazer absolutamente nada hoje, mas muito pelo contrário, dinheiro que ele tenha totalmente comprometido, bloqueado, enfim. Mas eu acredito que o Fluminense vai voltar sim, nunca deixou de ser gigante, mas vai voltar a brigar por título. Quando o Fluminense vai comprar um futebol de profissional para repor o lugar do Celso Barros, Mário Bittencourt gerindo, deixa eu ver aqui, Mário Bittencourt gerindo, opa, cadê o comentáriozinho? Sumiu aqui, Mário Bittencourt gerindo, contratação é péssimo, vi esse tempo dele que ele era vice-presidente, é uma cornetada aqui do Gabriel Machado para o presidente Mário Bittencourt, não tem previsão, Gabriel, não tem previsão de nenhum profissional assim, assumindo a vice-presidência de futebol, o Mário está com a pasta, e o Agione é o diretor de futebol, então não tem essa previsão de chegada de nenhum gestor para o futebol não. Como é que é o nome? Inédia, é isso? O Celso Barros fora é um reforço, sabe nada de futebol, é uma cornetada aqui para o vice-presidente de futebol, o Celso Barros, o vice-presidente geral, o Celso Barros, a gente sabe que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a vida é assim. Pedro, o jogo de volta contra o Figueirense, está falando de torcida? Ainda não está definido, mas a tendência é que seja com portões fechadas, infelizmente. Se é que vai ter jogo, porque a rodada do final de semana foi mantida, mas não está garantindo que vai ter jogo na próxima quinta-feira não, segunda-feira vai ter uma reunião importante, inclusive a CBF vai ser envolvida, a Comembol já suspendeu, a FIFA já suspendeu, a Champions League, está todo mundo suspendendo os eventos esportivos, corre o risco sim de não ter jogo na quinta-feira, entendeu? É isso. Chega de ratos, olha que nickname aqui, tem que ter paciência, cuidar do clube não é mole, realmente tem que ser só se torcedor, ele está falando aqui realmente, não é fácil. Perguntar, eu queria ver aqui o que o nosso querido Franklin falou aqui, vamos ver aqui. João Kleber, aliás, Pedro, você acha que essa declaração do Mário sobre a ausência da torcida do estádio é outra coisa muito controversa, porque eu gostaria de ver a torcida do Fluminense sempre no estádio, eu quando era só torcedor, e ainda continuo sendo, eu ia a todos os jovens, eu, Pedro, ia a todos os jovens, mas eu entendo a revolta de quem não vai, eu entendo quem não tem condições de ir para o jogo sobretudo, condições financeiras, mas eu gostaria de ver, sim, todo o jogo, 30, 40, 50 mil pessoas no Maracanã, isso aumenta, não só aumenta a receita para o clube, como aumenta a visibilidade, e a atração para um sócio, para um patrocinador, o cara está com 60 mil no estádio todo o jogo, o cara se anima mais em fazer, é mais notícia, é mais pauta, é mais visibilidade, então eu penso que eu gostaria, sim, de ver a torcida no estádio, e o Mário fez, na verdade, uma crítica apelando para que a torcida vá para o estádio, então eu acho que vale a pena a convocação, sempre a convocação da torcida, mas eu entendo, quem pensa o contrário, eu não vou para o motivo X, Y, R, eu compreendo, e acho que cada um tem o seu direito, ninguém é obrigado, mas eu penso, sim, que a torcida deveria comparecer mais aos estádios, eu acho que o Fluminense tem, acho que 24 mil sócios, 25 mil sócios de futebol hoje, no último jogo, se eu não me engano, tinham 5 mil presentes, então até os mesmos sócios de futebol, a maioria mora aqui no Rio, não estão comparecendo ao estádio, eu gostaria de ver um jogo, imagina, é legal, o adversário sente a pressão, o juiz sente a pressão, não é só a questão de grana, não, mas é tudo isso, em relação ao patrocinador master, a gente perguntou isso, a gente falou sobre os sócios torcedores, sobre o patrocinador master, eu acho que o Mário tem esse discurso, de manter os valores da propriedade principal do uniforme, num nível diferente dos demais, eu penso que ele tem o seu ponto de vista, tem a sua razão, mas eu acho que ele poderia, o Fluminense poderia trabalhar de outra forma, pegando esses patrocinadores um pouco menores, ou por valores um pouco menor, fazer aí por contrato de um tempo menor, enfim, eu penso que a gente podia sim, trabalhar a diferença em questão do patrocinador master, mas vamos lá, o Marcelo Machado está falando aqui, vergonha traz vergonha, como levar a torcida para o estádio, o Marcelo está falando aqui, é um ponto de vista, é isso, o time não embala, a torcida desanima, sobretudo em jogos assim, de à noite, que você vai chegar em casa de madrugada, frio, chuva, enfim, eu acho que tem esse ponto de vista do torcedor também, o time não engrena, como é que vai levar a torcida para o estádio também, eu penso, eu, Pedro, particularmente acho que a gente deveria comparecer a todos os jogos, e aqui tem uma, como a diretoria de M, quem vai é um time que não encanta, não sai de casa à noite e risca a vida para um time desse, está vendo, o Silvio Roberto Dias também, é um ponto de vista que muitos têm, que tem que ser respeitado também, o cara não está gostando da diretoria, não está gostando da gestão, não acredita no time, e eu acho que não vale a pena o sacrifício, entendeu, eu acho que tem toda essa questão do torcedor também, o torcedor é soberano, o torcedor é dono da razão, a torcida ficou escaldada nos últimos anos, quase todas as vezes que a torcida compareceu em peso, o time não correspondeu, eu acredito que esses fatos desanimaram, está falando aqui o Maxwell Oxarete, verdade, é um pouco do que o Silvio falou ali em cima, o time não engrena, não embala, como é que vai fazer a torcida comparecer no estádio, é isso, então assim galera, eu não vou me alongar muito aqui, estamos chegando aqui a 23 minutos aqui da nossa live, eu queria falar em relação a essa questão do Maracanã, repito, em relação ao Laranjeiras, a gente tem que realmente retomar esse projeto, para ver se é viável ou se não é viável, vamos procurar mais informações, está falando aqui o Marcelo Machado, Pedro não mora no Rio, queria poder ir nos jogos, fui contra o Figueirense em Floripa, e foi aquela piada, aí eu, está vendo, outra cornetada aqui, está certo, Marcelo, que foi até Floripa, não sei se você mora em Floripa, Marcelo, mas deve ter feito seu sacrifício para ir no jogo, chega lá o Fluminense e joga de uma forma pisonha, apresenta o futebol ridículo, e ainda perde o jogo para o Figueirense, então é isso galera, está falando aqui o André Luiz, falando que o patrocinador Macho somos nós mesmos, sejam sócios, eu acredito sim, muito nessa bandeira, que a torcida precisa chegar junto, eu, Pedro, acredito que a torcida possa contribuir mais, se associando, e aí acaba colaborando para que o Fluminense tenha mais caixa para fazer o seu patrocínio, para você ter uma ideia, hoje o Fluminense já arrecadou até fevereiro, cerca de 2 milhões de reais com sócio torcedor, 1 milhão por mês mais ou menos, com 24 mil sócios, 25 mil sócios, você imagina se a gente consegue chegar a 50, 60 mil sócios, e fecha o ano com 30 milhões, imagina, o que seria 30 milhões a mais no caixa do Fluminense, para você poder investir no futebol, essa que é a grande verdade, galera, prazer falar com vocês aqui, nesse sabadão aí, a gente não avisou, mas mesmo assim tivemos uma audiência bem bacana, agradecer o prestígio e o carinho de sempre, um abraço aí para o pessoal de Caldas Novas, de Goiás, o André está falando aqui, o André Camilo, enquanto não comprarem a ideia de reforma das laranjeiras, não vai haver mudanças de comportamento da torcida, a gente falou de laranjeiras, André, eu concordo, acho que a laranjeiras merece sim, ser aprofundado nesse assunto, merece ser tratado com todo zelo, com todo carinho, e indo para frente. Marcelo, eu sou perguntando, o que eu acho que o trabalho do Odair, eu acho que o Odair, para finalizar aqui, eu acho que o Odair, ele vem fazendo um trabalho, bem acima da média, se eu fosse colocar a nota para o Odair, eu colocaria a nota 6,5, 7, o problema é que o Odair, ele perdeu os jogos principais, isso com certeza depõe contra o trabalho dele, saiu da Copa Sul-Americana, perdeu o jogo contra o Figueirense, eu vejo que a leitura dele em alguns jogos, é uma leitura equivocada, na minha opinião, ele demora muito a mexer no time, quando mexe, não mexe nas peças que eu julgaria certo, mas eu acho que o Odair, ele é um cara que tem muito a dar, muito a render ainda dentro do Fluminense, e eu ainda tenho uma expectativa positiva com ele, essa que é a verdade, eu acho que ele precisa melhorar muito, precisa melhorar muito, mas eu ainda acho, acho que ele pode sim, fazer um bom trabalho do Fluminense, vamos ver esse desempenho agora nos próximos jogos, sobretudo de quinta-feira, se tiver, como é que a galera vai se comportar em campo, e vai refletir muito também na pressão que a torcida vai fazer em cima dele, que a própria imprensa faz, enfim, e a própria diretoria, tá bom, é isso aí, abraço para todos os ciclores de Petrópolis, vamos com tudo aí, obrigado pelo prestígio, pelo carinho, e amanhã, a gente vai estar lá no Maracanã, trazendo as informações do jogo diretamente para vocês, e fiquem ligados aqui, vocês no Facebook, fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube, que amanhã tem a transmissão minha do Cote, é o áudio, evidentemente a gente não pode transmitir o jogo para todo o Brasil, tá bom? Para todo o Brasil e para todo mundo, o YouTube é mundial, abraço galera, fiquem com Deus, saudações ciclores a todos, tenham todos um grande sábado, tchau, tchau. Finalizar aqui também, aí falou assim, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fizeram, obrigado Wellington, de Juazeiro do Norte, um abraço, aí a gente fecha a transmissão, mandando esse abraço especial para vocês aí, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.